CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Dia oito de julho é considerado o dia mundial da alergia, doença que atinge cerca de trinta e cinco por cento da população brasileira, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Coceira, tosse, irritação nos olhos e dificuldade de respirar são alguns dos principais sintomas de quem sofre de alergia. Evitar o contato com os gatilhos que desencadeiam as crises alérgicas é a melhor forma de evitar as reações. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com a alergista e imunologista da Unimed Campo Grande, a doutora Maria das Graças de Melo Teixeira Spengler. Bom dia, doutora Maria das Graças. Bom dia, bom dia a todos. Doutora, tem vários tipos de alergia, né? A gente sabe disso, pode ser pela ingestão de algum alimento, pode ser pelo contato com algo que que dê alergia, até pelo de gato, ácaros, enfim, uma infinidade de coisas que podem causar a alergia. E tem também até uma simples mudança no clima, né? Então, são muitos os fatores, né, doutora, que podem desencadear a alergia tanto em crianças e adultos. Sim, exatamente. Convém, seria interessante a gente conceituar a alergia, né? Antes de mais nada, alergia seria uma resposta exagerada do sistema imunológico nosso a algumas coisas que são comuns, que são presentes no meio ambiente e que o organismo, o sistema imunológico reconhece como nocivo, né? Então, são vários agentes, todos esses que você citou, que a gente chama de alérgenos, né? Que passam a ser alérgenos para aquele indivíduo que é alérgico. Então, podem ser alimentos, podem ser medicamentos, podem ser substâncias de contato com a pele, podem ser agentes inalatórios como fungo, ácaros, enfim, são várias manifestações diferentes em órgãos diferentes de alergias. Doutora, aí começando então pelos alimentos, por exemplo, né? O que as pessoas devem observar nesse tipo de situação, quando ela pode ter alergia a algum tipo de alimento? Em relação a sintomas, né? Sim. Isso. Bom, existem alimentos que são mais frequentemente comuns provocar alergia em crianças e outros mais frequentemente em adultos. Nas crianças, a gente observa mais alergias ao leite de vaca, proteína do leite de vaca. É interessante a gente diferenciar o que seria a proteína do açúcar lactose. A intolerância à lactose não é a mesma coisa que alergia à proteína do leite de vaca. E a ovo também é muito comum nas crianças e a gente, e ela costuma se manifestar com algum sintoma digestivo, como náusea, vômito, cólicas abdominais e muitas vezes também acompanhados de sintoma respiratório, como rinite e asma. A própria, o alimento, ele desencadeia sintomas digestivos e algumas vezes também acompanhados de manifestação na pele, como urticária, como rinite, como asma e às vezes até anafilaxia. No caso dos adultos, o mais comum são os crustáceos, o camarão, alguns peixes, amendoim, que já está aumentando bastante também a incidência no Brasil, as castanhas. Então, é, costuma dar nos adultos mais frequentemente urticárias, alergia na pele, mas às vezes também acompanhado de reações mais graves, como anafilaxia. Doutora, bom dia. Ingrid Rocha agora falando. Existem alergias que pedem um cuidado maior, uma atenção maior, podemos dizer assim, mais sérias? Sim, todas as alergias nos preocupam, porque os sintomas podem ser, às vezes, variar, desde sintomas leves até sintomas mais graves. Nas alergias respiratórias, a gente tem as crises de asma, que podem ser bastante severas e levar, às vezes, a uma crise de mal asmático, como a gente chama, que felizmente, hoje em dia, já é bastante prevenida com os tratamentos instituídos, mas que é possível acontecer ainda. E no caso dos alimentos e medicamentos, até casos de anafilaxia, que são reações alérgicas bem graves. Picadas de inseto também, abelha, maribondo, formigas. E eu ia te perguntar também, doutora, em relação ao clima, isso também pode influenciar? Porque eu sei de uma família que foi embora de Campo Grande, mudou para um outro lugar, foi para uma cidade a beira mar, porque o médico recomendou, falou, olha, a alergia da sua filha, ela tem a ver com o clima, a gente tem aqui, né, um clima muito seco, enfim. Isso também pode influenciar? É, no caso aqui do nosso estado, no inverno, no período de inverno, especialmente, a gente tem um clima muito seco e para as pessoas asmáticas, isso pode desencadear realmente. Quando o ar que nós respiramos, ele passa pelo nariz justamente para que ele seja aquecido e umidificado, né, porque o ar seco, ele irrita os brônquios de um modo geral, especialmente do asmático, que já tem uma hiperreatividade desses brônquios. Então, o ar seco e frio, ele irrita mais o brônquio e aí provoca crises de asmas mais severas. Então, um local, assim, de clima um pouquinho mais úmido, mais quente, favorece ao indivíduo com asma. Mas a gente tem como orientar esse paciente a conviver muito bem, ficar sintomático e ficar bem na sua local de origem, como aqui, por exemplo, as pessoas não precisam mudar de Campo Grande para ficarem bem, não. A gente pode orientar e elas terem um tratamento adequado e terem uma qualidade de vida muito boa aqui mesmo. Sem dúvida que é muito gostoso morar na beira-mar, né? Mas a gente... Eu acho que une útil ao agradável, né? É, exatamente. E doutora, por que que existem casos em que a pessoa, por exemplo, na infância nunca teve alergia àquilo e aí cresceu e começou a ter uma alergia àquela determinada, determinado alimento, aquela determinada, até mesmo o clima? Por que que isso acontece? Bom, existe uma predisposição genética que a gente chama de atopia, né? Então, o indivíduo atópico é aquele indivíduo que tem uma predisposição genética para apresentar alergia em algum momento da sua vida. E ao longo da vida, com a exposição que ele vai tendo a agentes que a gente chama de alérgenos, ele pode se sensibilizar a esses agentes. Então, as alergias podem acontecer em qualquer época da vida, desde a infância, bem precocemente, durante toda a vida do indivíduo e até, às vezes, no período de idade mais avançada. Então, as alergias podem ocorrer realmente em qualquer época da vida, por uma sensibilização que vai acontecer a algum estímulo que ele recebe ao longo da vida, né? Então, às vezes, as pessoas comentam, ah, mas eu nunca comi isso, então, eu não vou ter alergia, ou eu sempre comi isso, por que que eu tenho alergia agora? É porque ele, de alguma maneira, se sensibilizou, daquele momento em diante, o organismo, o sistema imunológico passou a reconhecer aquilo como algo que não é bom para ele e ele se, a partir daí, começa a manifestar, então, os sintomas. Então, realmente, ele tem uma predisposição genética, mas o momento do aparecimento dos sintomas pode ser em qualquer idade. Doutora, tem vários tipos de testes que nós, testes que podemos fazer para saber. Eu, uma vez, eu fui em um alergista e ele pingava algumas gotinhas no braço, né, com algo que poderia causar energia, alergia, para ver qual seria a reação ali na minha pele. Esse é um dos testes, então, que a gente pode fazer? Esse teste chama-se PRIC-Teste, ou teste de pontura. Então, ele é utilizado para o diagnóstico, para auxiliar e comprovar as hipóteses de diagnósticas a alguns alérgicos, alguns alérgenos, especialmente os alérgenos inalatórios, né, como ácaros, epitélios de animais e outros agentes inalatórios. Aqui, nós já temos, no Brasil, vários pacientes sensibilizados à pólen também, e aos alimentos. Os testes utilizados também para diagnosticar as alergias alimentares podem ser esse, o PRIC-Teste. E a gente tem um outro teste, chamado teste de contato, ou PUT-Teste, que a gente utiliza para as alergias de contato, para nos auxiliar no diagnóstico das dermatites de contato. E a gente tem alguns exames também laboratoriais, utilizados no auxílio do diagnóstico de alergias. Porém, existem algumas alergias que não temos testes ainda. Então, o diagnóstico é clínico, através da história clínica, né, da anamnese, e depois, se for necessário, um teste chamado prova de provocação ou teste de provocação, onde a gente vai provocar a alergia com aquele alérgico no suspeito. Só que isso realmente tem que ser realizado por um médico experiente, inclusive num ambiente adaptado para tratar uma possível crise durante esse teste, chamado prova ou teste de provocação. E, doutora, a partir de qual momento vocês indicam a pessoa procurar um tratamento para uma alergia? Olha, normalmente, os alérgicos, na maioria dos casos, eles têm pessoas na família que são alérgicas também. Então, uma das indicações, uma das suspeitas que fazem o indivíduo, levaram o indivíduo a pensar que ele é alérgico, é o fato de ter uma história familiar, né? Então, aquela criança que apresenta os primeiros sintomas de rinite alérgica ou de asma, que é a mesma coisa que bronquite alérgica, ele vai ter também na família uma história de casos parecidos. Então, isso já é uma indicação, né? E a partir daí, cabe a escolha de um profissional que seja especialista, que é o alergista, para auxiliar na comprovação do diagnóstico e no tratamento específico. No caso das alergias alimentares, também, né? Ô, doutora, desculpe, eu já ia aqui ler o seu nome. Desculpa também, interrompida. Pode concluir, pode concluir, não tem problema. Sim, então, as crianças, nas alergias alimentares em crianças, habitualmente, elas começam bem precocemente. Então, as crianças, no início da sua introdução alimentar, podem apresentar sintomas relacionados com o leite de vaca, com a ingestão do leite de vaca e, às vezes, também com o ovo, que são os alérgicos mais comuns da criança, né? Também a soja, às vezes, ao trigo. Então, são crianças que apresentam urticária, que apresentam sintomas digestivos, como eu falei, e associados a isso, uma rinite ou uma asma. Então, aí, a mãe já procura, às vezes, também é orientado pelo pediatra da criança, né? O acompanhamento com o especialista. Doutora Maria das Graças de Melo Teixeira Spengler, alergista, imunologista. Doutora, muito obrigada pela sua participação, viu? Pelas suas informações. Obrigada, vocês, pela oportunidade de divulgar aqui hoje o Dia Mundial da Alergia, né? Que foi um dia escolhido exatamente para isso, pela Organização Mundial de Saúde, com o apoio da nossa Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, para divulgar para o público sobre as doenças alérgicas, sobre as suas interferências na vida, né? E o quanto deve ser prevenida e tratada precocemente e adequadamente. Com certeza, doutora. Um bom dia para a senhora. Bom dia também para vocês e ao público ouvinte. CDN Campo Grande Oferecimento Unimed Campo Grande Cuidar de você Esse é o plano Unigrã Capital Parceira em todos os momentos Venha para melhor Unigrã e Saraiva de Resende Conheça em Campo Grande A construtora acima das expectativas A construtora acima Eu fiz como Brasileira de RH